Hoje está fazendo mais um ano, amor Na tristeza e na dor Sempre estere, pelado Sei que o seu sonho sempre foi casamento Te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer que não vivo sem você Um anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Onde eu estou? Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar De pressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convitei amor toda cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou? Eu tô Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar De pressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convitei amor toda cidade Que seja feita a nossa vontade Seja feita a nossa vontade Eu quero ouvir vocês de casa Vamos lá gente Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar De pressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convitei amor toda cidade Seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento